De novo, mais uma vez, hein? É a segunda vez, né? Vamos lá. Como um todo, sempre foi tudo feito dentro da legalidade, que foi entregue. Os policiais têm consciência de tudo. Se vocês quiserem saber mais sobre como aconteceu isso, pede para um policial te explicar, ele vai te passar a ciência. Entendeu? Já fiz um depoimento lá e concordo. E nessa questão da rifa, por exemplo, tudo que você entregou para todas as pessoas, foi tudo legalizado, foi tudo certinho, e uma parte para a hidratropia, é isso que é essa parte, só que eu quero que você explique tudo. Tudo certinho, do jeito que você está falando aí, tudo legalizado. Não, mas eu queria que você falasse, não? É o que eu... as suas palavras falam aqui, a gente fez tudo. Não, mas fala, fala, fala você, que é melhor. A gente fez tudo certinho, conforme tem que ser feito, entrega autorizações, entendeu? Agora cabe a polícia investigar e fazer o papel dela, tá bom? Muito obrigado, hein? Deus abençoe, sucesso, segue lá no Instagram. Bruno, Bruno, Alexander, né? É. Buzeira, fala buzeira. Buzeira, buzeira. Os lá em Brito, o canal no YouTube, somos influenciadores. E o país está vivendo agora uma caça às bruxas, principalmente aos influenciadores. Como é que você vê isso? Nós não somos bruxos. Se tem em casa, não é nós que não. Não é nós que é a bruxa, porque infelizmente a gente somos visto como uma pessoa ruim, mas a gente ajuda a favela, ajuda diversas pessoas, entendeu? Então, infelizmente, a gente sempre vamos olhar algo ruim para outras pessoas, mas para quem não está ajudando, não. Você quer continuar recebendo material de qualidade e ver o canal crescer? Então, inscreva-se e ative as notificações.